Pele perfeita no inverno. Então hoje nós vamos dar uma dica de rotina de skin care no inverno, boa e barata. O primeiro é o sabonete. Esse sabonete, o sabonete pro inverno tem que ser um sabonete mais suave, não pode tirar tanta oleosidade da pele, porque senão vai ressecar e ter mais tendência a dermatite. Então, sabonete suave de ácido glicólico, que você pode lavar o rosto duas vezes ao dia, de manhã e de noite. Depois do sabonete, você vai passar o hidratante. Nessa época, a nossa pele precisa de um hidratante mais consistente. Então, um creme hidratante mesmo. Um exemplo pra você é o Revitalist, que tem ácido alurônico e tem um custo-benefício muito bom. E depois do creme hidratante, é a terceira etapa, que é o protetor solar, que precisa sim, mesmo no inverno. O protetor solar agora no inverno não precisa ser anti-oleosidade, então não precisa ser tão seco. É o ideal que seja um pouco mais hidratante. Então, tem essa opção de protetor solar, que tem um bom custo-benefício. Pode ser 30 e você reaplica a cada 3 horas. Então, essa é a dica pra você ficar com a pele linda no inverno. Se você curtiu, escreve aqui nos comentários. Tchau, tchau.